O alô especial nosso motora seu neguinho, obrigado neguinho, abração hein Ô saudade dela E é difícil ser o seu amigo ou não ser nada, é filho ser nada Como é que vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui, me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijar E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E eu te amo CD 9 E é difícil ser o seu amigo ou não ser nada, é filho ser nada Como é que vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui, me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijar E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E eu te amo Esse aqui é especial pra Elisabeth Um beijo, hein Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te travo é verdadeiro E está lá escrito Toda minha confissão Leia com atenção E eu descrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber Com quem eu me envolvi Eu tô louco pirando Com o sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando E não é pesadelo Vá não chore agora Meu tempo inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem Você vai me instigar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí Com a moça do espelho Hoje eu só te tocaria Se fosse por você mesma Sua boba E eu só te tocaria Se fosse por você mesma Sua boba Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boado que eu te travo é verdadeiro Está lá escrito Toda minha confissão Leia com atenção Eu descrevi Cada detalhe Com o que te traí Só lá no fim Você vai saber Com quem eu me envolvi Eu tô louco pirando Com o sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando E não é pesadelo Vai não chorar agora Nem o tempo inteiro Ela tem sua boca Eu tenho o seu olhar Se eu te conheço bem Você vai me instigar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor Eu te traí Com a moça do espelho Pois eu só te trocaria Se fosse por você mesma Sua boba Você sabe que eu te amo Eu não troco por nada Eu te amo Se fosse por você mesma Sua boba Eu não troco por nada Se fosse por você mesmo Você sabe que eu te amo Valeu gente Que falta de grana A gente vai completar Na cama No palácio No mato A G100 Dentro de um iate Lá em alto mar Na beira do viajo A gente vai se amar Toca a pisadinha Toca a pisadinha A nova estilo Na pisada DJ Max Figura o bariloque Nova York Salvador Nudel Mas pra cada nova Vou com meu amor Ferrari Inigine Pog Caminete Pra rodar Mimá Mas meu banho Velho Chega Piqueiro Não é tudo A gente pode até ganhar O importante é ter você O meu tesouro pra amar O que falta de grana A gente completa Na cama No palácio No mato A G100 Dentro de um iate Lá em alto mar Na beira do viajo A gente vai se amar O que falta de grana A gente completa Na cama No palácio No mato A G100 Dentro de um iate Lá em alto mar Na beira do viajo A gente vai se amar Toca pisadinha Toca pisadinha Bora na tia Do meu amor Em coração Viu Só curtir Se é o fogo Segura o Bariloque Nova York Salvador No vinho Mas pra calda Não roubou Com o meu amor Ferrari O que falta de grana O que falta de grana A gente completa Na cama No palácio No mato A G100 Dentro de um iate Lá em alto mar Na beira do viajo A gente vai se amar O que falta de grana A gente completa Na cama No palácio No mato A G100 Dentro de um iate Lá em alto mar Na beira do viajo A gente vai se amar O que falta de grana O que falta de grana Quando você não souber Mais o que fazer Quando você não souber Mais o que falar Quando uma saudade diferente Bater E você chorar Quando nada Ver Ninguém Puder preencher Até meu defeito Vou Você vai sentir falta Quando procurar por mim E não mais me ver É que vai saber Que errou Que passou Do limite E você Vai ter que pagar Vai ter que sofrer Vai ter que penar Até aprender A não maltratar Alguém que te ama E se vai dizer Mas você me deixou Mas acabou na lama Oh, paixão É só encher Derramando Você vai dar um novo estilo A rainha da saquejada Quando você não souber Mais o que fazer Quando você não souber Mais o que falar Quando uma saudade diferente Bater E você chorar Quando nada Ver ninguém Puder preencher Até meu defeito Vou Você vai sentir falta Quando procurar por mim E não mais me ver É que vai saber Que errou Que passou Do limite E você Vai ter que pagar Vai ter que sofrer Vai ter que penar Até aprender A não maltratar Alguém que te ama E se vai dizer Mas você me deixou Mas acabou na lama Terá que penar Terá que sofrer Terá que penar Até aprender A não maltratar Alguém que te ama E se vai dizer Mas você me deixou Mas acabou na lama Oh, paixão Oh, paixão Comigo eu levei A calcinha Mas ela não quis aceitar Você já é água passada E com outro cara Ela foi se apaixonar Amigo ela vem me contar Que você se apaixonar Que você não deu atenção Enquanto ela estava Enquanto ela estava em casa Você só te fala E te curte Amigo ela me falou Que era louca por você Que foi difícil Te esquecer Mas o outro homem Apareceu na vida dela Me mostrou Me mostrou Pega essa calcinha Mulher na goreminha Que você deixou Amigo ela me falou Que era louco por você E foi difícil Que foi difícil Que foi difícil Te esquecer Mas o outro homem Apareceu na vida dela Me mostrou Que o amor É pra se amar Por isso Amigo eu vim te contar Eu sou esse homem Vim te contar Ah, meu amigo São coisas da vida Perco sua amizade Se precisa eu vou Pega sua calcinha Mulher na goreminha Que você deixou Ah, meu amigo São coisas da vida Perco sua amizade Se precisa eu vou Pega sua calcinha Mulher na goreminha Que você deixou Falou especial A toda essa vaca Queremos esse nosso Querido Brasil É só enchente Derramando Para vaqueiro Bora balançar Meu véi Lembrando que Sexta-feira vai ser Lá no recanto O bar no piquete Tô no convidado especial Bora balançar E amanhã Fecha do piquete Meu parceiro Zé Maris Eita que bichinha Mãe safada Serra que fosse É cansada nada Quando ela chega Em meu final Primeiro o que ela faz Cê tá no meu parão Eita que bichinha Mãe safada E você é o que faz É cansada nada Quando ela chega Em meu final Primeiro o que ela faz Cê tá no meu parão Que coisa linda Ela é bonita Eu quero você Quero todo dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Eu vou te pegar Quero brigar com ela No quintal da minha casa A peredreca da vizinha Tá sentada no meu parão A peredreca da vizinha Tá sentada no meu pé Bora comigo assim Oh 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 A peredreca da vizinha Tá sentada no meu colo Oh 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 A peredreca da vizinha Tá sentada no meu corpo Amigo da pisada Oh leuzeu Porra, uh oh oh A peredreca da vizinha Foi embora Uh oh oh A peredreca da vizinha Mora bem perto do sul A peredreca da vizinha Mora bem perto do sul É só na peredreca A peredreca da vizinha E tem que ver Que bichinha mas safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega em meu quintal Primeiro que ela faz Senta no meu parão Que coisa linda Ela é bonita Eu quero você Quero ter um dia Ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Eu vou te pegar Quero brigar com ela No quintal da minha casa A peredreca da vizinha Tá sentada na minha vara A peredreca da vizinha Tá sentada no meu pé Bora balançar a beijada A peredreca da vizinha Tá sentada no meu corpo A peredreca da vizinha A peredreca da vizinha Tá sentada no meu corpo A peredreca da vizinha Tá sentada no meu corpo A peredreca da vizinha A peredreca da vizinha A peredreca da vizinha Volou um bala e o funk não botou de gasolina Chegou o bala e o funk não botou de gasolina Chegou o avião não botou de gasolina Chegou o avião não botou a roda de menino E desce no calcanhar Desce no calcanhar Desce no calcanhar E desce sem parar E quebra sem parar E quebra sem parar Quebra, 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 que Colou o balifrach no posto de gasolina Colou o balifrach no posto de gasolina Colou o balifrach no posto de gasolina Pegou o Fabinho na facarrada de menino E desce no calcanhar E desce no calcanhar E desce no calcanhar E desce devagar E desce, 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 desce devagar E desce, 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 desce devagar E quebra, 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 quebra sem barata E quebra, 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 quebra sem barata E desce, 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 desce devagar E quebra, 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 quebra sem barata E quebra, 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 quebra lá E vai assim, vai E vai rebolando, vai rebolando, vai quebrando, vai rebolando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai balançando, vai balançando, vai balançando, vai balançando, vai balançando, vai quebra, 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 que Saudade do meu sertão, terra do raqueiro Dizem que o melhor vagueiro do Brasil sou eu Dizem que o melhor cavalo da crítica é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Eu tenho dinheiro e que meu carro é novo Mas não foi rosa, não foi descrever Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Passa a noite de me te virar e não tem o medo de me arriscar Sou daquele tipo que carrega a mão e pega a morena Toma o cachaça e não tem medo Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando, moleque dovo, carreira enrasada Só pego batido, sou ponto a virar Tão novo por fora com cachaça e mulher Mas tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou ler a nada Mas deixo carralho e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Dizem que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Dizem que o melhor cavalo da tristeza é o meu Dizem que eu sou uma estrela no meio do povo Eu tenho dinheiro e o meu carro é novo Mas não foi roubando por Deus que me vencer Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que cai na balada Passa a noite de me te virar e não tem o medo de me arriscar Sou daquele time que carrega amor e pega a morena Eu tomo cachaça e não tem o medo Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando, moleque doido, carreira enrasada Só pego batido, sou ponto a virar Tão novo por fora com cachaça e mulher Mas tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou ler a nada Mas deixo carralho e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Pode saber aí O César Raqueiro Deixa minha vida de lá, que nem ligue pra mim Coloca minha vida de gato, tu mulher ruim Depois de tanto tempo, inventa de me rastrear atrás de confusão Pois sabe que procurar, sempre a vaquejar é toda minha paixão Vou quebrar teu iPhone, subir da sua vida Se eu me arrepender, se vou dar na minha vida Pra temer o alasão, eu só olho pra trás Pra ver se o 올 Valeu Vou quebrar teu iPhone, subir da sua vida Se eu me arrepender, se vou dar na minha vida Pra me consolar, ter meu alasão Eu só olho pra trás Pra ver se o Boi Valeu Eu disse, deixe minha vida de lado e nem ligue pra Quando eu não troco minha vaqueirada por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear a trave confusa E saiba que procurar, ia sempre a vaqueirada por minha paz Vou quebrar seu iPhone e subir da sua vida E se eu me arrepender, descorro na bebida E pra me consolar, vem o meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar seu iPhone e subir da sua vida E se eu me arrepender, descorro na bebida E pra me consolar, vem o meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Sucesso! Valeu, Naldichô! Parabéns por esse trabalho maravilhoso Naldichô e Novo Estrela! Essa é a banda de Colinas Maranhão Eu como um vaqueiro resolvi casa Vai mudar minha vida e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar Porque a minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Vi a minha vida virar um tormento Quando o padre disse marido e mulher Juro que eu terminei esse juramento Vaqueiro só fecha se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa lá E carvanecado com o pé do vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não vai Vaqueiro só fecha se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa lá E carvanecado com o pé do vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não vai Alô especial! Aqui é a participação do meu parceiro Que é quase chegando Ela diz que meu parceiro tá vendo em banda Eu só enchei e derramando E você me deixou dizendo que não Que não me queria nem pintar de ouro Mas quebra a jura quando minha vinda Cheia de estuma de roupa Você não assume que gosta de mim Barro na pista, quer beijar de novo Beijo de vaqueiro parece uma droga Quem beija uma vez que é provado Vaqueiro só fecha se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa lá E carvanecado com o pé do vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não vai Vaqueiro só fecha se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa lá E carvanecado com o pé do vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não vai Falou especial pra raqueirão Marque duvidão E agora que é nesse fim de mês Em 26, 27 e 28 Fazendo a bolinha pra plantar meu vestido Tá chegando, hein Ô, Safrança Pode beber, véi CD novo Oh, canção maravilhosa Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Faz ter dia que eu não dou o direito Sua filha me deixou deixe E o que ela mais fala é Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levaram o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar com sua filha Vai me desculpa Vai me desculpando a ousadia De camisa larga De camisa larga, de boné pra trás Essa menina é um desenho no céu Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Alô especial, meu parceiro Tinha uma sessão Mais um pra mochar ao vivo, hein Não vou chorar, não vou chorar Seu coração não vai aguentar Não vou chorar, não vou chorar Vou botar no seu lugar Não vou chorar, não vou chorar Seu coração não vai aguentar Não vou chorar, não vou chorar Vou botar no seu lugar Não sei por que você se foi Deixar nossa lembrança de nós dois Seu nome é amor, você me iludiu Meu coração te destruiu Não sei por que você se foi Deixar nossa lembrança de nós dois Seu nome é amor, você me iludiu Meu coração te destruiu Não vou ficar Seu coração não vai aguentar, não vou chorar Seu coração não vai aguentar, não vou chorar Não vou botar no seu lugar Não vou chorar, não vou chorar Seu coração não vai aguentar Não vou chorar, não vou chorar Vou botar no seu lugar Não vou chorar, não vou chorar Seu coração não vai aguentar Seu coração não vai aguentar, não vou chorar 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 Já não sou lembrança de nós dois Seu nome é amor, cem minutinhos Meu coração que eu destruí Não vou ficar sozinho nessa solidão Vou procurar o soro pro meu coração Não vou ficar sozinho nessa solidão Vou procurar o soro pro meu coração Não vou chorar, não vou chorar Seu coração não vai aguentar Não vou chorar, não vou chorar Vou procurar no seu lugar Não vou chorar, não vou chorar Seu coração não vai aguentar Não vou chorar, não vou chorar Vou procurar no seu lugar É só sucesso! Galera maravilhosa de cor naquele abraço Agora é de UC3, é nóis! Agora é crento, variedades! Onde rende tudo mais barato Mais um pra puxar o vivo Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando abraço dela não me cachou E erro dela é não ver você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando abraço dela não me cachou E o erro dela é não ver você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Alô especial meu pastor Zé Maria dos Caxime É o companheiro de carroça Ela não vai deixar descer E a sua esposa Luzia Pensa, sua turma É a quarta festa do Piqui Paredão do Magrelo Bacanãe no ré Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga E hoje vai rolar a briga E quando eu chegar em casa E por da briga Eu chamo ela de beijinho Chego pra pertinho Ela chega e vem me abraçar Eu digo assim Ela não larga eu E eu não largo vela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo vela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Bora balançar meu rei Vamos pensar meu parceiro Buracão Vermelho Didier Marco Douglas E Alex Toca nóis, toca nóis Ela não larga eu E eu não largo vela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo vela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga Eu chamo ela de beijinho Chego pra pertinho Ela chega e vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo vela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo vela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Eu não largo vela E eu não largo vela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Obrigado, Riba! Alô, assina os cachinhos, tá curtindo, hein? Eu sabia quando as molas é demais de santo e desconfia Eu sabia que diz que vai dormir cedo, é puramente Eu sabia que as ligações de amigos não eram normais Pedia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, caída e falsa e mentirosa Só falta encontrar um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso ela é foda, bandida Faíra e falsa e mentirosa Só falta encontrar um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso ela é foda, macan Quanto mais bandida, mais meu coração te ama Eu sabia quando as molas é demais de santo e desconfia Eu sabia que diz que vai dormir cedo, é puramente Eu sabia que as ligações de amigos não eram normais Pedia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida, caída e falsa e mentirosa Só falta encontrar um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso ela é foda, bandida Faíra e falsa e mentirosa Só falta encontrar um book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso ela é foda, macan Quanto mais bandida, mais meu coração te ama Galera maravilhosa, gostei no domingo, no Belo Monte Só gostei Oh, musica Chega a gente, obrigado Fernando de Noron, não tenho mais o brilho Sem você aqui As noites de Goiânia Fica até sem graça Com você longe de mim A Amazônia fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o Carnaval de Salvador Sem você Sem você Chalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Chalala Você volta ou eu vou aí te buscar Chalala Já tentei fingir tudo Sem você não dá Chalala Você volta ou eu vou aí te buscar Oh, saudade Perde o seu calor Perde o seu calor Perde o seu calor Fica triste até o Carnaval de Salvador Sem você Sem você Sem você Sem você Chalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Chalala Você volta ou eu vou aí te buscar Chalala Já tentei fingir tudo Sem você não dá Chalala Você volta ou eu vou aí te buscar Chalala Chalala Você rouba a beleza de qualquer lugar Chalala Você volta ou eu vou aí te buscar Chalala Já tentei fingir tudo Sem você Não dá Chalala Você volta ou eu vou aí te buscar Me sinto perdido no mundo das estrelas Sem querer me apaixonar Procurei o amor errado Eu sei que fosse uma brincadeira Mas você me conquistou E me jurou amor sem fim Mas agora você vem Me dizer que não dá mais E que acabou Preciso de um alguém que me tire daqui Esse alguém é você Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Não posso te perder Preciso de um alguém que me tire daqui Esse alguém é você Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Não posso te perder Me sinto perdido no mundo das estrelas Sem querer me apaixonar Procurei o amor errado Pensei que fosse uma brincadeira Mas você me conquistou E me jurou amor sem fim Mas agora você vem Me dizer que não dá mais E que acabou Preciso de um alguém que me tire daqui Esse alguém é você Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Não posso te perder Preciso de um alguém que me tire daqui Esse alguém é você Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Não posso te perder Oh, paixão Mais novo sucesso final de um show Não posso te perder É tudo isso que eu sonhei pra mim Não posso te perder Que eu sonhei pra mim Não posso te perder